Pois Deus, abençoe a todos, fazer mais um videozinho aqui com os crochês. Hoje eu vou contar a história que eu tenho com o crochê. Eu sempre tive vontade de ter aqueles tapetes de crochê, né? E até naquele tempo pra mim era muito caro. E daí eu ficava pedindo pra minha cunhada falar com a irmã da igreja dela que sabia fazer pra ensinar pra ela. Aí ela aprendeu um pouco, aí passou pra mim outro... o que ela aprendeu, né? O jeito que ela aprendeu. Isso foi acho que em 2006, 2007 mais ou menos. E daí eu trabalhava, trabalhava na telefônica e comecei a ensinar as meninas lá. E eu lembro que o meu primeiro foi um tapete de salão em 50 pra uns 50. Eu tenho até hoje, é preto com o cru. E eu fiquei muito orgulhosa de mim e comecei a fazer. Só que hoje em dia é totalmente diferente, né? Hoje em dia você faz coisas mais evoluídas, né? Antigamente era mais tapete mesmo, essas coisas, né? Aí o que eu fiz agora foi esse porta-xícara. Ó, que jeito que é... Eu fiz tudo ali num ponto trabalhado. Que ele estica, né? E daí aqui no final as correntinhas pra... Pra fechar, né? Deixa eu ver se consigo tirar aqui. Aí eu fiz com a sobra da linha ali. Na verdade, a sobra da linha que eu fiz aqui na bolsa. Daí eu fiz... Ó, olha só, tá vendo? As alcinhas. Aí ele fica assim, ó. Olha, ele estica. É um ponto que ele... Que é bem maleável. Aí eu fiz também essa... Esse porta-xícara. Na verdade, é essa parte que tinha que ser verde. Essa aqui é verde também, mas eu tava só com o restinho de verde. Eu fiz uma gambiarra. Depois eu passei só o verde assim. Aí fiz essa tulipa. Bonitinho que fica. Ponhei o... Pérola. Aí já tinha esse cachepoque que eu tinha feito, ó. De ponto baixo faz tempo. E no final puff. Aí, na verdade, eu queria fazer... Aqueles kitzinhos. Só pra virar assim um cachepô, né? Caso-flor. Só que eu achei até melhor, porque... Depois você faz com a... Assim, você fica com dor de usar. E assim, ó. Deixar ele com as florzinhas. Aí fica bonitinho. Fica como um cachepozinho mesmo. Ó, com as florzinhas. Que lindinho. Eu gostei do resultado. Só que... Como aqui é lã. Daí ele ficou assim, desagerado. Mas se fosse... Linha... Ane, por exemplo. Ia ficar menor, né? Isso que é bom do crochê. Que... Quando você quer aumentar uma coisa, mas você não tem... Muita noção, assim, de... Quantas correntinhas a mais e tal. É só você fazer isso. É mudar a gramatura da linha, a grossura, né? Ó, essa lã mesmo. Ó, a flor dela ficou enorme. Se fizesse com a aninha, ia ficar... É... Menor, né? Bem menor. Aí eu pensei que ia dar trabalho. Até que não. É... Até que ela é fácil de fazer. Ó, que lindinho que fica. Esse meio eu fiz... Meio de cabeça, ó. O desenho. E elas... Aí pra ficar no cachepô... Ou você usar mesmo. Eu acho que eu vou deixar no cachepô, né? No chakra lá. Como o vasinho mesmo, assim, sabe? De decoração. Acho que eu ficava nem usando, assim. Como porta-xícara, mas ficou bonitinho, né? Se fizesse menor, eu dava pra fazer mais... Flores assim, né? Uma juntinha da outra. Ficar mais bonitinho também. Então, é isso. Eu queria fazer esse videozinho rápido, né? Pra mostrar pra vocês. E também... Contar um pouco da minha história aí com o crochê. Quem sabe... Eu tenho um filho também de... De 20 anos. E a minha filha tem... 3. Aí quem sabe quando ela crescer, ela... Vendo a minha história, ela... Tenha vontade de fazer também crochê. Ah, então é isso. Deus abençoe a todos. Se Deus assim permitir, faça mais videozinho. Até mais. Agora... Agora... Eu vou começar...